Ainda Lucas Vásquez, Benzema a gol, Marco Real Madrid e marca o inevitável Karim Benzema. Ainda Lucas Vásquez, Benzema Vásquez, Benzema Vásquez, Benzema Vásquez, Benzema Vásquez. Benzema Vásquez, 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 Benzema Vásquez 1-0, 1-0 Eta Reus, Eta Reus zabije, kapitan Dortnowskiej Barussi Odkrywa Unieprzódka, Antony Lopez broni, jeszcze raz Lopez, ależ to były sytuacje dla Ebreztu Mieliśmy Ronaldo przejmuje futbolówkę, Kiesa do Ronaldo, Ronaldo rozpędza się na połowie boiska, będzie Paulo Dybala Wybrał jednak rozegranie do prawej strony, Kiesa Dybala, gol! Zanim jeszcze ta piłka wpadła do siatki, krzykstałem, że gol, odbiła się futbolówka od łupka, ale fantastycznie rozegra i tę kontrę piłka TORPS ÚJBĆ hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop Sane, um ótimo chance, o Leipzig é um golpe, e como assim, como se pode bloquear o golpe? Mukeele, parece que já foi um golpe. Muito difícil. Muito difícil. E o golpea! Não se esquece! Angel Correa, não se esquece! Oh, super! Super golpe! Ataqueou o esclame Bo Wend Bo Wend, protegeu o mech, sai na posição de palestra, e o Usman, a salvar sua equipe! O time de frente, vai! Na torre, Fischer! Ah, o final é o final, Andréas Pereira, não tem mais de fora do que o campeão. Lucas Moura perde o trabalho, ele levanta o gol. E ele bateu, ele bateu, e ele bateu! 55 minuto, 1-0! Tottenham em frente, Son Henwin отвечava. Ele não podia dar uma corrida em essa situação, mas todos esperavam o passe. No primeiro time, foi um momento, quando Son... Hancoa desistiu, ele fica em frente, Barre, Sainte deixou. Então, o nosso Crier, a Sainte, com o Carrelli, o acima! Ele bateu! Como jogava o Carrelli, Como jogava o Carrelli? Como é isso? É muito rápido! Mas não é não... A cor doido! A cor doido... A cor doido... A cor doido... E aí Manuake, Manuake, Manuake! Yeah! 0-1 E o 3, 2, 3 O seu nome foi para a vizadeira, não é Manuake! Tô su, Tô su! 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 Ou talvez, agora, vai para o meu destino! Tô suavei, bravo! Tô suavei, bravo! Tô suavei, bravo! Ele foi um golpeado, ele foi um golpeado, ele não dá para o normal, ele só vai para o golpear. O que é o que ele foi na hora de chegar? O que é o que ele foi? O que ele foi scoreado? O que ele foi? O que ele foi? 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 Ele ganha um fantástico fonte de gol Eu acho que isso é uma super ligação de atacadores, que sempre são indescribidas. A nova temporada de FULL HEALTH! FULL HEALTH! Agora grande ocasião e grande defesa! E outra! E outra! Incrível! É o homem do jogo, claramente! Fantástico o guarda recetivo! A bola salva em cima da linha de gol! E depois Alen não chega para fazer a emenda final! Salva a equipa! Atletic! Inextremis! Grande ocasião para a equipa de golfe! E na hora! Já se provou, olha! Zapares! Uau! Cozabranca! E é vitro que história na cartão! Toiz gore! Porto, uma boba naošenki! 85 minuta! Só se tuta e vendidão! A posta! A posta! Debreuene! Amin Tancis! Qual é o palco da centralização? A posta! Debreuene! A posta! A posta! A posta! O que é o primeiro dos três campeões do final do jogo. O jogo foi o jogo de jogo. Gol! 2-1! O jogo de jogo. O jogo de jogo. Gol! 5-1! 68-a minuta. Tudo está por escenário. Obrigado.